Música Os irmãos Nuno e José Mateus, arquitetos e fundadores do ateliê ARX Portugal, estão a celebrar 25 anos de parceria. Para assinalar a data, foi lançado recentemente um livro editado pela Babel, que reúne obras referenciais desta dupla de arquitetos, projetos marcantes de norte a sul do país, e que são já a parte integrante da paisagem onde se inserem. Este é o primeiro livro que mostra a obra na sua diversidade, complexidade, variedade, e portanto é um espelho um bocadinho mais claro e fiel daquilo que se passa no ateliê. Mas apesar de tudo não é um livro panorâmico, não é um livro de sala de estar, é um livro a uma cor apenas, é uma sebenta, como nós queremos chamar, é impressa apenas a uma cor, é feito de forma que seja económico, que seja transmissível, que se possa adquirir com facilidade, portanto é essa vontade de comunicar e também de adaptar aquilo que pode ser uma monografia aos dias de hoje, em que evidentemente temos que racionalizar os custos, os investimentos que fazemos, e portanto é nesse aspecto é um livro que entendemos como a vontade de ser sóbrio. O Museu Marítimo de Ilhavo, Conservatório de Música de Cascais, Escola de Tecnologia do Barreiro, Centro Comercial Fórum Sintra, a Casa do Martinhal ou a Casa do Pucanco, são algumas das obras esmiuçadas neste livro, que mais do que uma retrospectiva pretende ser um espelho do que se passa no ateliê. O facto de termos estes anos todos de carreira ajuda-nos, por um lado, a estar um pouco saciados, digamos assim, daquela voracidade que os jovens arquitetos têm de desenhar o novo e ter uma grande liberdade de expressão formal, etc. Nós já o tivemos abundantemente, e portanto hoje fascina-nos imenso lidar com edifícios com tempo, com história, com memórias e o desafio de saber olhar muito atentamente para as coisas, perceber o valor que têm, perceber aquilo que obviamente é precioso e deve ser mantido e aquilo que pode ser substituído. E portanto tem sido um momento que nos tem fascinado imenso e que pelas condições do mercado atual parece que vai continuar por muito tempo. Quer na obra pública, quer na privada, os arquitetos do ateliê ARX acumulam um portfólio diversificado com desafios de concepção muito claros. Eu acho que tanto nos equipamentos coletivos, na obra pública, como na obra privada, há sempre um lado que é importante, que é uma ética que tem a ver com tudo o que desenhamos é público. É público, no sentido mesmo que seja uma casa privada, ter uma expressão pública altera o espaço público e, portanto, interfere naquilo que é um bem coletivo. Portanto, a esse nível não haverá uma grande diferença. Agora, há uma grande diferença que é, na obra privada, há uma proximidade, uma intimidade muito grande na relação com quem encomenda. Muitas vezes na casa privada é uma família, mas num edifício de escritórios, um empresário. Mas na obra pública há um lado fascinante que é o poder desenhar uma escola, um local de ensino, um museu, um espaço de cultura, uma biblioteca, que são espaços que sempre nos fascinaram, que têm um papel fundamental na comunidade e na vida da população. E participar nessa construção é um privilégio, é fantástico. Mas tem esse lado que eu diria que é diferente da obra privada, que é uma distância maior relativamente a quem encomenda. 25 anos de obras arquitetónicas que revitalizam a paisagem urbana, agora incluídas na monografia ARX Portugal, com prefácio de Sisa Vieira.